As vans de entrega são cada vez mais comuns nas ruas. Mas este veículo de pesquisa da Ford quer entregar algo diferente. A Ford, junto com a Hermes, está lançando uma nova pesquisa na Europa sobre como as vans autônomas podem ajudar a fazer entregas em nossas casas de forma mais rápida, inteligente e eficiente. Juntas, as companhias estão testando o uso de entregadores a pé para atender a difícil entrega de última milha nas cidades. Agora, o programa de pesquisa de veículos autônomos da Ford está ajudando a preparar seus consumidores para os veículos comerciais autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas. A Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos que a Ford planeja colocar nas ruas de veículos autônomos Obrigado.